Olá, falar é a melhor solução. Esta é a mensagem do Centro de Valorização da Vida no Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. Falar é o primeiro passo para enfrentar o problema que hoje é considerado de saúde pública, pois 32 brasileiros cometem suicídio todos os dias. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje com o jornalista Felipe Laude, que é voluntário do CVV, com a professora, psicanalista e psiquiatra Ana Margarete Bassous e com o médico residente em psiquiatria Daniel Arenas, ambos do projeto Pega Leve, uma iniciativa da Faculdade de Medicina para cuidar da saúde mental dos universitários. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer recebê-los. Antes da gente começar o programa, eu convido para a gente assistir um vídeo produzido pela TV Assembleia, exatamente sobre o Setembro Amarelo. Os índices de suicídio no Brasil e no mundo são alarmantes. A cada 40 segundos, uma pessoa está se matando. Um milhão de pessoas se mata por ano no mundo. É mais que uma guerra. Desse um milhão, de 20 a 30 milhões tentaram. É a segunda causa-morte de jovens no Brasil. O suicídio está levando os nossos jovens embora. As pessoas estão se matando muito mais. Precisamos falar sobre isso. Precisamos educar a sociedade. É preciso falar do suicídio para as pessoas entenderem os sinais, entenderem os fatores de risco, entenderem os fatores de proteção, saber onde buscar ajuda para tentar amenizar a dor das pessoas. Uma cartilha editada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina informa que a cada 100 brasileiros, 17 já pensaram ao menos uma vez em tirar a própria vida. Segundo o DataSus, o Rio Grande do Sul tem a maior taxa de suicídios do país, com uma média de 10 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. E 10 entre os 20 municípios brasileiros com índices mais altos são gaúchos. Os números mostram a motivação e a relevância da campanha Setembro Amarelo, criada no Brasil em 2015. O objetivo é conscientizar e prevenir. O mês foi escolhido porque 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E anualmente, na Semana da Data, o Rio Grande do Sul promove a Semana Estadual de Valorização da Vida. Também por força de lei, o Rio Grande do Sul criou o Comitê de Promoção da Vida e de Prevenção ao Suicídio, que é coordenado pela Secretaria Estadual da Saúde. Impactante os números apresentados, né? O mais assustador é pensar que talvez esses números ainda estejam subestimados, né? Sendo que vários casos acabam não sendo registrados, não notificados. Esses números altíssimos, eles ainda podem ser mais altos? Podem ainda ser mais altos, infelizmente. Existe algum tipo de estimativa sobre a subnotificação? Não conheço. Para cada um notificado, tantos subnotificados? Eu desconheço esse dado. Não sei se eles têm alguma estimativa. Um dado que me chamou a atenção, pesquisando, né? Para a gente fazer o programa, foi que o número de suicídios, né? O índice no Brasil estaria em elevação, enquanto no restante do mundo estaria em decréscimo. É correto isso? Pelo que vocês, pela experiência de vocês? Pelos dados que a gente tem, né? Da Organização Mundial da Saúde, ou os dados também brasileiros sobre isso, a gente vê essa diferença, né? Do Brasil estar aumentando o número de suicídios, principalmente entre jovens, né? Adolescentes, né? Essa faixa etária mais jovens tem aumentado muito o número. Agora, o porquê isso está acontecendo, né? Em várias iniciativas, tentando elaborar algumas hipóteses do porquê que isso acontece. Será se foi porque as notificações aumentaram um pouco? Será se tem alguma outra coisa acontecendo? Ainda não existe, assim, um diagnóstico de porquê que isso está acontecendo e se, de fato, isso está acontecendo, é isso? O que acontece é que, com relação às notificações, é que é preciso que seja feito um trabalho muito pontual, né? Em vários municípios, em várias cidades, porque os profissionais de saúde, né? Vários profissionais que são envolvidos com a questão da saúde mental, também precisam de uma capacitação, né? É uma questão também de família, é uma questão que envolve vários aspectos, né? O próprio preconceito de muitas famílias ao notificarem a morte de um ente não falam que foi suicídio porque tem medo, receio do preconceito. Tem várias questões que estão interligadas aí. Falar sobre suicídio ainda é um tabu. Ainda é um tabu muito grande. Daí a campanha do CVV, falar é a melhor solução. Por isso que o Setembro Amarelo está aí, exatamente para a gente poder aproveitar esse mês. A gente chama a atenção do Setembro Amarelo, mas é para falar o ano todo. O Setembro Amarelo está aí para despertar. Por que é amarelo? É justamente uma cor de alerta para a gente poder falar sobre o assunto, falar de forma correta e responsável, que sim, se a gente falar de forma correta e responsável, a gente pode prevenir. E a gente também fala que a questão do amarelo é uma cor que é a cor do sol, é a cor da vida, a cor do acolhimento. É um momento que a gente pode pensar como a sociedade pode se abraçar nesse momento, as pessoas podem se abraçar nas relações e estar preocupada com o outro que caminha do nosso lado. Então, são fatores aí que a gente pode começar a pensar cada vez mais, estar se pensando cada vez mais nisso. Isso é uma questão muito bacana de pontuar, que a cada ano que passa, a sociedade está aderindo mais ao Setembro Amarelo. Quando começou toda a discussão em 2014, quando o CVV participou junto com outras entidades, lá em Belo Horizonte, para definir a campanha do Setembro Amarelo, se houve naquela época um aumento considerável dos casos de suicídio, e se pensou o que a gente pode fazer para que isso possa diminuir. E desde então, a sociedade começou a caminhar sozinha. A gente vê em vários estados, várias cidades, os prédios iluminados de amarelo, rodas de conversa e várias iniciativas, como o do Pega Leve e da URGS, que conseguem fazer com que a rede de proteção, a rede de prevenção se fortaleça. Ana, tu coordenas o projeto Pega Leve na URGS, que é voltado para o cuidado da saúde mental dos estudantes, correto? Essa iniciativa começou por ideia dos estudantes, e tenho a honra de fazer parte desse projeto, porque me associei imediatamente à ideia deles, pensando exatamente na importância desse assunto e na questão ainda do estigma, que eu acho que o nosso colega aqui falou agora, Felipe, o Felipe falou agora, que é ainda um problema. As questões de saúde mental, principalmente o suicídio, são questões ainda que as famílias escondem. Muitas vezes, quando a gente tem um paciente com ideação suicida, ou com algum risco de suicídio, vai se perguntar para a família, e nunca ninguém sabe se teve um suicídio na família ou não. Então, muitas vezes, esse assunto é tratado ainda, infelizmente, como um mistério, como uma coisa que não se fala. Então, acho muito apropriado que a gente possa falar sobre isso, e falar sobre isso não só no CVV, mas também dentro da universidade. Começou o nosso interesse, o meu interesse, particularmente pela saúde do estudante de saúde da medicina, em função da minha experiência como professora no departamento de psiquiatria, onde eu tinha a oportunidade de que alguns alunos, no fim da aula, vinham perguntar se eu tinha um horário para falar sobre alguma coisa, e sempre era, eu já sabia, né, que já vinha alguma coisa de problema que o aluno estivesse passando. Ou mais sério ou menos sério, mas alguns aspectos relacionados à própria preocupação do aluno com a sua saúde mental. A nossa ideia, através do Pega Leve, é instrumentalizar o aluno a identificar em si e no seu colega quais os sinais de risco para ele ficar alerta, acender a luz amarela antes que acenda a luz vermelha, para poder ajudar esse aluno a saber que ele está com alguma dificuldade, que ele precisa procurar ajuda, seja no CVV, seja através do SUS, num posto de saúde, como fazer esse encaminhamento. É um cuidado com o aluno, com o bem-estar do aluno. Nossa preocupação é que o aluno sobreviva a um curso que às vezes pode ser mais ou menos exigente, e que eventualmente esse aluno já vem com algum fator de risco, ou já tenha uma genética já comprometida com um risco maior. Então, somando todos esses fatores, a coisa pode acabar mal, né? Então, essa é a ideia, assim, de fazer prevenção. Mas ele é aberto para os alunos, não só da medicina. Nós começamos na medicina através, talvez, do nosso interesse e proximidade com os alunos da medicina, no meu caso, e eu também fiz o meu doutorado estudando a saúde mental do estudante de medicina na entrada e na saída do curso. Eu defendi o doutorado em 2014, e a minha impressão era que o aluno estaria muito mais estressado, muito mais deprimido, mais ansioso no final do curso, imaginando que a questão de fazer uma prova exigente, como é a da residência, que pudesse ser um momento pior. Mas, surpreendentemente, na minha amostra, que foi coletada em 2010, 2011, os alunos na entrada do curso estavam com maiores dificuldades, estavam mais afetados. Ansiosos. Mais ansiosos, mais deprimidos, mais estressados, com mais dificuldade. Então, também, se a gente pensar que o aluno entra na universidade, mais jovem, não é? E que ele vem, muitas vezes, agora, então, em função das políticas de inclusão de alunos, nós temos alunos de todo o Brasil, alunos que vêm de longe, alunos que precisam sair de casa. Sim, sobre esse sistema de ingresso. Mais um fator, não é? Que esses alunos estão, assim, com muito mais estresse, imagino, no ambiente também, né? E isso tudo potencializa outros fatores. Isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente pensa em suicídio, a gente tem que pensar como um fenômeno complexo que vai envolver diversos fatores. Entre eles, tem fatores individuais, né? Da própria pessoa, que muitas vezes começam antes de entrar na universidade. Na universidade, devido a estressores, né? Que são saudáveis, a gente passa por eles, né? Acaba sendo como um gatilho, né? Em pessoas já pré-dispostas, né? Por isso que a professora fala que tem essas questões genéticas também, questões de desenvolvimento, né? E também tem algumas questões institucionais que estão sendo mais estudadas agora, hoje em dia, né? Então, as questões do funcionamento da cultura universitária. A gente fala sempre em cultura porque é uma coisa que não é uma coisa pontual, é uma coisa que já vem vindo, né? Essa demanda por cobranças e tudo mais, que até certo ponto é saudável, mas a gente tem que tentar ver qual que é o limite desse saudável, a partir de qual momento começa a causar dano, principalmente pessoas que já vêm com uma vulnerabilidade maior, né? E quando a gente fala em suicídio, a gente também tem que pensar que, na grande maioria, em mais de 90% dos casos, existia algum transtorno mental prévio, ou seja, não é de uma hora para a outra. Quanto por cento? Me desculpe, 90%? Mais de 90%. Mais de 90% dos que completam o suicídio. Que completam o suicídio. Então, já tinha alguma coisa acontecendo, né? E o trabalho do Pega Leve é mais ou menos isso, tentar identificar precocemente, através da própria rede de apoio, e assim já formar uma rede de apoio maior, entre os estudantes, entre os professores, entre outros membros da comunidade acadêmica, conseguir identificar em si, no colega, conseguir se comunicar com aquela pessoa, porque isso também é uma dificuldade, às vezes a gente não sabe bem como agir com alguém que está passando por um sofrimento psíquico, né? Então, a gente tem algumas técnicas também, né? Baseadas em empatia, baseadas em escuta ativa, para conseguir se comunicar com essa pessoa e tentar fazer o encaminhamento para um serviço de saúde, para algum outro serviço de aconselhamento, dependendo da gravidade, dependendo dos riscos envolvidos. Mas a gente trabalha com todos os estudantes, né? Como a gente tem essa questão logística, né? Quando a gente vai fazer um estudo em relação ao estudante universitário, em geral, esses estudos partindo da área da saúde, a gente acaba estudando quem está mais próximo de nós, né? Então, pessoal da medicina, pessoal da enfermagem, pessoal da psicologia. Então, a maioria dos estudos são com essa população. A gente tem muito poucos estudos com outras populações de universitários, de outros cursos, né? Com da área das exatas, por exemplo, da área das humanas. Mas o PEGA-LEVE, ele abrange todos os cursos. Então, a gente atende todas essas populações, né? Atende no sentido de fazer esse treinamento, de identificação precoce e baseado muito em técnicas de prevenção, porque a nossa ideia é agir antes que aquilo vire um desfecho pior, né? Sim. Mas, né, a gente sabe, por exemplo, que em estudante universitário, o suicídio é a segunda causa de morte, né? Segunda causa em estudante universitário? Isso em dados com estudantes de medicina, né? Que são esses que a gente tem mais acesso. Mas é a segunda causa. Então, a universidade tem que voltar a atenção, sim, para isso e a gente tem uma visão positiva de que parece que a universidade está conseguindo falar um pouco mais sobre isso, os estudantes estão conseguindo falar mais um pouco sobre isso, né? A comunidade como um todo, como o Felipe mencionou, né? Mas na universidade a gente tem visto esses movimentos, tanto da parte docente, quanto da parte discente, quanto dos técnicos, mas a gente acha que isso tem que ser mais incentivado ainda, tem que continuar falando sobre isso e estabelecer estratégias de prevenção, né? Principalmente de prevenção. E que estratégias de prevenção, assim, digamos, eficazes, podem ser adotadas, não só no público universitário, né? Mas entre o público em geral? Em questão de prevenção do suicídio, né? Infelizmente, os estudos que nós temos, alguns são muito limitados em relação do que realmente tem um efeito grande para a prevenção de suicídio. Até porque os estudos precisam de amostras grandes por ser desfechos que, enfim, não é sempre que a gente tem para conseguir avaliar isso, né? Embora os números sejam grandes, às vezes a gente não tem aquelas notificações e tudo mais. Sim. Mas existem algumas técnicas de prevenção que a gente sabe que funcionam, né? A principal delas é tudo identificar precocemente e tratar precocemente. No caso, comentou que 90% das pessoas já tem algum tipo de transtorno, né? Que, bom, ele pode ser identificado previamente, né? E outras questões, assim, também de afastar métodos letais, por exemplo, né? Então, a questão de armamentos em casa. A gente sabe que isso piora, né? Então, lugares onde tem armamentos em casa, a gente sabe que é mais delicada essa questão porque tem um método letal mais próximo. Construção de barricadas em locais altos. Tudo isso funciona um pouco também como prevenção do suicídio. Mas daí seria a prevenção já de quando o caso já está grave, né? Quando já está com um pensamento de suicídio, quando já está com uma tentativa de suicídio. A gente acha que, na verdade, a gente tem que ter viantes, né? Tem que realmente identificar quem está doente, né? Quem está passando por algum problema. Conseguir acolher essa pessoa, conseguir encaminhar para um serviço de atendimento adequado e fornecer um tratamento adequado. Dessa maneira, o CVV ajuda. Exatamente, ajuda na prevenção, né? Ajuda, até pegando o gancho no que o Daniel falou, nessa questão aí da empatia, da questão desse acolhimento. São as bases do trabalho do CVV. Quem procura o CVV? É uma pessoa que está querendo ajuda, ela quer desabafar, ela realmente está pensando em cometer suicídio? Ou ela já tentou? Existe algum, assim, perfil? Nós recebemos ligações e atendimentos de tudo que é tipo de pessoas. Desde pessoas que estão muito tristes, que querem conversar, estão se sentindo solitárias. Pessoas que querem contar alguma coisa, não tem para quem conversar, para quem contar, alguma situação até... Solidão é um problema. ...feliz também, quer dividir a história com alguém. E sim, também temos pessoas, né, que estão pensando em suicídio. E tem uma questão que a gente não tem como saber os dados, porque é a questão do sigilo. O CVV, ele tem um atendimento sigiloso e anônimo. Nós não sabemos quem nos liga, de onde a pessoa falou. Então, porque naquele momento, o que nos interessa é que a pessoa possa desabafar. Ela possa realmente... Porque o CVV, a gente pode chamar de pronto-socorro emocional. Em nenhum momento, o CVV substitui o trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra. A gente está ali para dar um complemento, para ser aquele suporte naquele momento que a pessoa está com desespero, não tem para onde ir, liga para o telefone 188, de forma gratuita, ou também entra pelo chat, para poder falar com algum voluntário, que vai estar ali à disposição, 24 horas por dia, para receber essa pessoa de forma... Vai ser um amigo provisório daquela pessoa que liga, e vai poder descarregar um pouco daquilo que está sofrendo, fazendo ela sofrer. Vocês têm algum tipo de treinamento para desenvolver essas características da empatia, do acolhimento? Sim, é todo voluntário. que se candidata ao CVV, ele passa por uma capacitação de 13 semanas. A gente considera que isso é muito importante para receber os atendimentos, porque é importante que, assim, não há muitos critérios, é importante que a pessoa tenha, no mínimo, 18 anos de idade, goste de gente, goste de conversar, e passe por essa capacitação, onde vai ser feito aí todo um apanhado. A gente se ancora muito na abordagem sentada na pessoa de Carl Rogers, que é uma abordagem aí da psicologia, que a gente foca no sentimento da pessoa que nos liga. Focar no sentimento, naquela dor, faz com que a pessoa se escute aquele desabafo, e ela própria vai conseguir se ouvir, e pode encontrar uma solução para aquele problema dela, enfim, pode conseguir se encaminhar para algum atendimento especializado, alguma situação nesse sentido. Mas é importante destacar isso mesmo, essa capacitação que é feita, e a gente aproveita a oportunidade aqui, no Faça a Diferença, para convidar quem está nos assistindo para se tornar um voluntário, porque nós temos aí, em todo o Brasil, mais de 3 mil voluntários, e já recebemos aí, temos mais de 3 milhões de atendimentos. Quer dizer, a gente está precisando de voluntários para atender essa demanda que está crescendo cada vez mais. Eu também, pesquisando um pouquinho sobre o assunto, para conversar com vocês, eu vi que, para cada concretização, realmente, do ato do suicídio, já ocorreram 20 a 30 tentativas, o que também me deixou, realmente, impactada. É uma pirâmide, né? Exatamente. E essas pessoas, em algum momento, elas emitiram sinais, de que isso estava para acontecer. Vocês acreditam, assim, que a família, ou quem está mais próximo, está despreparado para entender que sinais são esses? A negação, eu acho que é o mecanismo mais comum que a gente vê, assim, não, fulano está falando, mas ele não vai se matar, ele é só ameaça. Quer chamar atenção. Quer chamar atenção, mas as pessoas que querem chamar atenção, por algum motivo, estão querendo chamar atenção. Elas estão precisando chamar atenção. Muitas vezes, não é. A tentativa de suicídio é um sinal de alerta, um pedido de socorro. E isso precisa ser entendido. Alguém que tenta suicídio, ou que ameaça, que vai fazer, pode fazer. Então, essa questão, assim, de acreditar no que a pessoa está dizendo, se ela está dizendo isso, não é fácil ela dizer isso, em primeiro lugar, não é? E tem que ser escutada. Então, eu acho que o CVV treina muito a escuta. E essa é a ideia também do Pega Leve, poder escutar. Sem julgamento. Sem julgar, sem acusar, mas acreditar no que a pessoa está dizendo. Sim, vocês também trabalham com capacitação de monitores para fazer essa escuta. Isso, dentro do ambiente universitário. Isso. E, às vezes, esses sinais, a tentativa de suicídio já é um sinal avançado. Grave, né? Muitas vezes, esses sinais são difíceis da gente perceber, vendo assim como leigo, mas a gente tem que sempre focar, por exemplo, em alterações de comportamento. A pessoa vinha com o comportamento e depois ela tem uma mudança da forma dela agir. parece que ela é outra pessoa, parece que não é mais a mesma pessoa. A gente sempre usa essa frase como uma forma de tentar lembrar e ver se tem alguma mudança de comportamento. O que será que está acontecendo? Mudou o padrão de ingesta de substâncias, por exemplo, ingesta de álcool no ambiente universitário. A gente vê isso muito. A pessoa passou a beber mais. Isso. Passou a mudar o padrão de consumo. Ou tendo episódios muito grandes de binde, que seria aquela coisa de tomar uma quantidade muito grande, embora não seja uma coisa de todos os dias, mas toma uma quantidade muito grande no fim de semana, por exemplo. Também a gente sabe que é um fator de risco importante. Ou usar a substância para tentar aliviar algum sofrimento, aliviar uma depressão, um sintoma depressivo, aliviar um sintoma ansioso. Daí já começa a ser bem problemático, por exemplo, esse uso de substâncias. E muitas vezes a gente vai ter que tentar ver os detalhes, ver o que está acontecendo. Por isso que é importante ter contato com o familiar, ter contato com amigos próximos, para ver o que está acontecendo. Não é sempre só olhando que a gente sabe que aquela pessoa está passando por um sofrimento emocional. Muitas vezes a gente vai ter que perguntar. E isso é importante. Quando a gente fala sobre suicídio, se a gente vê que alguém está passando por um sofrimento muito grande e a gente acha que essa pessoa pode ter um risco, a gente tem que perguntar. E perguntar abertamente. A gente nunca vai dar uma ideia para a pessoa que está triste vai dar uma ideia do suicídio. Isso não existe. A pessoa já vem num processo complexo e daí vai chegar num momento que aquele sofrimento vai ser tão grande que daí vai culminar com uma tentativa de suicídio, por exemplo. Vocês acham que a pessoa que está, sei lá, numa situação limite, ela precisa ser monitorada 24 horas por dia, por exemplo, não ser deixada sozinha? Muitas vezes é uma primeira medida antes de conseguir um atendimento, por exemplo. Uma internação, no caso. É, isso. Depende do risco. A gente sempre avalia o risco. Se a pessoa tem um risco iminente de suicídio, às vezes a gente tem que realmente ter uma internação domiciliar, ter alguém vigiando ela o tempo todo. Alguns casos vão necessitar de uma internação hospitalar também, que é uma forma da gente conseguir proteger aquela pessoa. Porque o sofrimento é tão grande quando chega a ponto da pessoa querer fazer, cometer um suicídio, que às vezes a pessoa precisa de um tempo para conseguir que esse sentimento seja aliviado. Então ela está em um risco muito grande naquele período. Então a gente tem que fazer alguma forma de proteção para essa pessoa para que ela consiga melhorar e daí volte para o seu dia a dia, viver as coisas com um tratamento adequado. Então são casos, a gente tem que ver qual que é o risco. Mas qualquer ideação, suicida, pensamentos, suicidas, já são um indicativo muito grande de que a pessoa precisa de ajuda. Eu vi várias declarações de familiares, um filho, porque é uma tragédia, um filho cometer suicídio e no caso o pai ou a mãe dizerem mas eu não tinha a menor ideia de que isso poderia acontecer. No caso, eu não sei se a pessoa já tinha tentado antes ou não. Estou supondo que não tinha tentado porque senão acho que eles teriam ideia. Então não surpreende esse afastamento a família não ter a menor ideia do sofrimento psíquico que aquela pessoa chegou. Acho que as pessoas ficam muito isoladas com muita dificuldade de falar do que estão sentindo do que estão sofrendo. Os adolescentes esse também é um sinal que a gente orienta os estudantes a identificarem um aluno um colega que muda o seu padrão de beber de se comportar de se relacionar e que fica muito fechado. Ou começa a faltar aula começa aí mal nas provas começa a se isolar então também é um sintoma importante que seja identificado e as famílias também tem que saber sobre isso eu acho que o setembro amarelo é um momento para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre isso e infelizmente a gente ainda como eu digo a gente ainda está no fim da fila o psiquiatra o psicólogo estão no fim da fila então vai no neurologista vai no clínico vai em todos os médicos mas é uma vergonha consulta vários médicos como se fosse feio ter problemas dessa ordem ainda se tem um preconceito a própria associação brasileira de psiquiatria recentemente tem feito várias intervenções nos congressos em todos os lugares contra o estigma em relação em relação a doença mental que ainda se vive ainda tem muito preconceito então acho que é um momento assim para se levar isso como uma coisa da realidade que a gente tem que enfrentar é importante pensar por exemplo que uma pessoa que já vem nesse processo de sofrimento ela já está se sentindo mal às vezes pelos próprios sintomas depressivos se sente culpada de coisas que às vezes não tem culpa se sente com autoestima muito baixa e daí tem toda essa questão social do estigma com a doença mental que a pessoa ela vai ter vergonha às vezes de conseguir expressar o seu sofrimento ainda mais numa sociedade que a gente sempre usa a expressão assim de uma sociedade da performance em que tu é responsável por todos os teus ganhos por todo o teu desenvolvimento e se tu buscar ajuda é um sinal de fraqueza isso daí infelizmente é uma coisa horrível que surgiu assim na sociedade e faz com que a pessoa fique menos disposta ainda a procurar ajuda por isso que a gente tem que tentar mudar um pouco dessa cultura também para mudanças culturais vem de antes então vem do desenvolvimento vem de todas as gerações trabalhando nisso mas também a gente tem que conseguir identificar esses padrões e se a gente tem dúvida perguntar às vezes o que precisa é perguntar quando a gente pergunta a pessoa de uma forma acolhedora claro sem julgamento a pessoa vai se sentir acolhida e ela vai conseguir ver que a Lynch ela pode expressar esse sofrimento pelo qual ela está passando então a gente sempre fala o que no CVV também é um das formas de trabalho dele a gente ouve às vezes mais do que a gente diz a gente não dá conselhos conselhos se fosse bom a gente vendia então a gente não dá conselhos a gente ouve o que a pessoa está dizendo o que a pessoa está sentindo a gente fornece uma escuta empática a gente tenta se sensibilizar com aquilo que ela está dizendo a gente mostra para ela que a gente está preocupado com essa situação e se oferece como disponível para estar ouvindo aquele sofrimento naquele momento às vezes essa que tem que ser a abordagem se alguém chega dizendo para ti ah mas eu estou pensando em suicídio e tu reage de uma forma meu Deus está pensando nisso está louco tu só vai estar julgando e vai estar reforçando mais ainda todo esse estigma que já existe dentro da sociedade então a gente tem que acolher a gente tem que ouvir empaticamente isso é muito importante por isso que o próprio sigilo do CVV muitas vezes ajuda as pessoas que querem falar e não conseguem com ninguém a sua volta falar sobre o que está acontecendo e muitas vezes esse sigilo ele é um propício para a pessoa desabafar não conhece quem está falando então ela vai conseguir descarregar aquele sentimento indo a encontro disso que foi falado dessa importância de falar o CVV também tem uma outra frente de trabalho que são os grupos de apoio aos sobreviventes de suicídio aqui em Porto Alegre nós temos dois GAS que acontecem em dois CAPES é no CAPES da AD Girasol e o CAPES AD Pernambuco que são encontros que acontecem uma ou duas vezes por mês com pais, familiares sobreviventes a gente considera que a cada um suicídio seis pessoas ao redor são impactadas por isso pelo suicídio então os grupos de apoio estão aí também importante então infelizmente o nosso tempo encerrou queria agradecer muito a presença de vocês parabenizar pelo trabalho muito obrigado vamos continuar falando e deixar o espaço aberto para vocês retornarem sempre que necessário e hoje a gente fica por aqui mas você pode rever esta e outras edições do Faça Diferença no canal da TV Assembleia no Youtube que é o www.youtube.com barra TVALRS obrigada e até a próxima semana quando a gente volta a trazer outro assunto que pode fazer a diferença e até a próxima semana